Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Carlos Campani e na videoaula de hoje a gente vai abordar o assunto função polinomial. Esse assunto já apareceu rapidamente, numa definição bastante rápida, lá na videoaula sobre funções elementares. Agora a gente vai aprofundar o assunto. Então, primeiro vamos começar com a definição da função polinomial. A função polinomial apresentada na forma canônica é como está aí, fx é igual a 0x elevado a n mais a 1x na n menos 1 mais a 2x na n menos 2 até a n menos 1bx mais a n, com o domínio da função sendo conjuntos reais. Os números reais a 0, a 1 até a n são chamados de coeficientes do polinômio. É importante que o a 0 seja diferente de 0. E n, o maior expoente que aparece aqui, é chamado de grau do polinômio. Essas expressões aqui que estão sendo somadas, a 0x na n, a 1x na n menos 1, a 2x na n menos 2, e assim por diante, são chamadas de termos. Então, a função polinomial apresentada na sua forma canônica, ela tem n mais 1 termos somados. O primeiro termo, esse aqui, é chamado de termo principal. E o coeficiente a 0 é o coeficiente principal. E esse último aqui, esse a n, é chamado de termo constante ou termo independente porque ele não está combinado com x, ele não contém x no termo, só contém a constante a n. Vamos dar exemplos aqui, então, de funções polinomiais. Então, o primeiro exemplo, fx igual a x ao quadrado menos 1, é uma função polinomial do segundo grau, porque n é igual a 2. Então, os coeficientes são 1, que é o coeficiente que multiplica o termo x ao quadrado, que é o de maior expoente. 0, que é o coeficiente que multiplica o x, que seria o termo que está faltando aí, o termo com o expoente 1, e menos 1, que é o termo independente, é o termo constante ou termo independente, como a gente definiu aqui. E essa fusão x ao quadrado menos 1 está expressa aqui nesse gráfico. É bem fácil de entender esse gráfico, porque isso aqui é uma transformação de função, assunto que nós já estudamos, é basicamente a parábola, a exponencial x ao quadrado, com uma translação do eixo y para baixo de uma unidade, que é esse menos 1 aqui. Bom, o segundo exemplo é essa função fx igual a x ao quadrado menos 2x mais 1. É uma função polinomial do terceiro grau, porque n é igual a 3. Os quatro coeficientes da forma canônica da função seria 1, do termo com o maior expoente x na 3, 0, o termo com o expoente 2x ao quadrado, que não aparece, menos 2, o termo com o expoente 1, e mais 1, o termo independente ou constante. Bom, essa função aqui tem esse gráfico aqui característico, tem esse zigue-zague aqui, como se fosse um s. Ok? Bom, nós vamos estudar então agora o comportamento dessa função polinomial nos extremos do eixo x. Ou seja, a gente quer estudar o que acontece com o valor da função quando x vai para menos infinito ou vai para mais infinito. Então, o que a gente sabe é que esse comportamento da função polinomial nos extremos do eixo x é totalmente determinada pelo termo principal. Vamos dar um exemplo aqui. Esses dois exemplos de funções polinomiais, ambas são funções polinomiais do terceiro grau. A diferença entre elas é apenas que esta aqui só tem o termo com o expoente 3 e o coeficiente principal é 1. E essa aqui tem, além do coeficiente, desculpe, do termo com o expoente 3 com o coeficiente 1, tem mais dois termos. Ok? O gráfico dessas duas funções, são duas funções diferentes, é óbvio, e o gráfico delas é diferente. A função f de x igual a x ao cubo tem essa característica aqui, e ela intercepta os dois eixos na origem, apenas na origem. Ela faz esse serpenteado aqui, interceptando, então cruzando a origem. Já essa função aqui é bem diferente, ela faz um s bem pronunciado, não cruza os eixos na origem, enfim, é bem diferente. Bom, o que a gente vai fazer? Vai pegar esses dois gráficos, sobrepor, e começar a aumentar cada vez mais a escala, para ver cada vez mais, mais em direção ao menos infinito e ao mais infinito, para ver o que dá. Basicamente eu tenho três escalas, né? Essa escala aqui, que é mais ou menos a escala que foi mostrada ali em cima, né? Em azul, a primeira função, em vermelho, a segunda, né? Ambas, volto a dizer, funções polinomiais do mesmo grau. Tem o mesmo termo principal, mesmo termo principal. Eu tinha dito que quem define o comportamento dos extremos do eixo x, quando x é muito grande, quando x tende a mais infinito ou a menos infinito, é o termo principal. Os outros termos não têm preponderância nessa determinação. Vamos ver isso, então. Então, portanto, como essas duas funções aqui, elas têm o mesmo termo principal, o comportamento delas tem que ser igual, lá nos extremos do eixo x. Então, vamos aumentar um pouquinho a escala. Observe que aqui a escala está de menos 4 até 4. Agora aqui é de menos 10 até 10. Eu estou aumentando a escala, estou saindo de zoom, me afastando e aumentando a imagem, né? Para ver mais, né? Observe que as duas curvas, olha aqui, aqui elas estão muito separadas. Aqui elas já se aproximaram mais, elas já estão mais aproximadas. Elas têm uma grande diferença aqui em valores próximos da origem. Mas à medida que eu me afasto do eixo y, tanto para a esquerda quanto para a direita, observe que elas estão já cada vez mais uma curva se aproximando da outra. E aqui é a terceira escala, né? Esse último gráfico aqui, né? Já estou de menos 30 a mais 30. Observe que as curvas aqui, no final, aqui próximo, aqui para valores pequenos de x, continuam bem diferentes as duas curvas. Mas aqui observem que as curvas já estão praticamente uma em cima da outra. E essa tendência é cada vez maior. Ou seja, elas têm o mesmo comportamento, né? O mesmo comportamento, os valores dessas duas funções polinomiais se aproximam cada vez mais à medida que o x vai para valores grandes, tanto para mais infinito quanto para menos infinito. Então, resumindo, significa então que para valores muito grandes de x, tanto positivos quanto negativos, tanto indo para mais infinito quanto para menos infinito, x³ menos 2x mais 1 se aproxima do valor de x³, né? Ou seja, x³ menos 2x mais 1 é aproximadamente x³. Ou seja, o limite quando x tende a mais ou a menos infinito do polinômio x³ menos 2x mais 1 é aproximadamente, né? Se aproxima do mesmo limite do x³. Ou seja, é como se desaparecesse esses termos que têm menor expoente. É como se os termos de menor grau, né? Que têm menor expoente, termos de menor grau, fossem absorvidos, absorvidos pelo termo de maior grau. Eles desaparecem porque o termo de maior grau cresce muito mais, porque tem um expoente maior. Então, esses termos de menor grau são absorvidos pelo termo de maior grau. Quanto maior, quanto mais o x crescer, né? Por quê? Porque o termo de maior grau cresce muito mais rápido à medida que o x cresce, tanto, cresce em valores absolutos, evidentemente. Tanto em direção a mais infinito, quanto em direção a menos infinito. Bom, para determinação desses limites, tá? Tanto quando x vai para menos infinito, quanto vai para mais infinito, isso pode ser resolvido pela análise do grau n do polinômio e pelo sinal do coeficiente principal a zero, né? Que é o coeficiente do termo principal. Então, vamos lá. Então, nós temos quatro casos. Nós vamos mostrar através de gráficos, quatro casos. Primeiro caso, o coeficiente principal a zero, ele é positivo, maior que zero. E o n, o grau do polinômio, é ímpar. Neste caso, o gráfico típico para isso seria mais ou menos esse. O importante é os extremos, né? Estou analisando os extremos. Aqui vai haver, próximo aqui à origem, vai haver várias formas de gráficos dependendo, evidentemente, do polinômio. Mas, olhando para o x grande, né? Então, o que acontece? Quando o x vai para, quando o x tende a mais infinito, né? Aqui para a direita, o valor da função vai para mais infinito. E quando o x tende, ó, vai em direção ao menos infinito, para a esquerda, a função vai para menos infinito. O valor da função vai para menos infinito. Então, o limite da f de x, quando x tende a mais infinito, é mais infinito. E o limite da função f de x, quando x tende a menos infinito, é menos infinito. Então esse é o primeiro caso, a zero maior que zero e n ímpar. A zero menor que zero, negativo e n ímpar. A característica da função é essa aqui, é bem o inverso do anterior. Agora, o caso do limite de f de x quando x tende a mais infinito, quando tende a mais infinito o limite é menos infinito. E o limite de f de x quando x tende a menos infinito, menos infinito, é mais infinito. Os outros dois casos, agora o a zero é positivo, então aqui era a zero positivo e n ímpar, a zero negativo e n ímpar. Agora, a zero positivo e n par, nesse caso, a função tem tipicamente essa característica aqui, e ambos os lados vão para mais infinito, então o limite de f de x com x tendendo a mais infinito é mais infinito, e o limite de f de x quando x tende a menos infinito também é mais infinito. E, finalmente, o último caso, quando a zero é menor que zero negativo e o n é par, ambos os lados vão para menos infinito, ok? Então é isso, pessoal. Vamos lá para raízes das funções polinomiais. As raízes ou zeros da função polinomial correspondem aos pontos em que a curva da função intercepta o eixo x. Sempre a raiz representa os cruzamentos da curva da função com o eixo x. Essa interceptação, então, forma as raízes ou zeros da função polinomial. Um exemplo aqui, então, f de x igual a x ao cubo menos x ao quadrado menos 6x. Temos que resolver a equação f de x igual a zero para obter, então, as raízes da função, que são as raízes, então, da equação x ao cubo menos x ao quadrado menos 6x igual a zero. Então começamos a solução, né? Então, primeiro a equação assim, né? A primeira coisa que a gente observa é que esse polinômio aqui, do lado esquerdo do sinal de igualdade, ele pode ser fatorado usando o fator comum, né? E o fator comum é x, então fica x vezes esse parênteses, vezes x ao quadrado menos x menos 6. E agora, resolvendo o Bhaskara, resolvendo o Bhaskara do parênteses, a gente vai descobrir que as raízes do parênteses, desse trinômio do segundo grau, né? São x' igual a 3 e x' igual a menos 2. Então as raízes são 13 menos 2. Logo, a gente sabe que os fatores, sempre o fator tem sinal inversa raiz. Aqui o 3 é positivo, portanto o fator é x menos 3. Aqui é menos 2 negativo, portanto o fator é x mais 2. Então, fatorado, totalmente fatorado, essa primeira aqui, né? Nós obtemos x, vezes x menos 3, vezes x mais 2 igual a 0. E portanto, quais são os x que anulam essa equação? Bom, essa equação aqui é um produto de três fatores. A gente sabe que num produto, quando um dos fatores é 0, todo produto é 0. Então a gente tem que olhar os valores que anulam cada um dos fatores. O primeiro fator é x, obviamente. O valor de que x se anula é, obviamente, x igual a 0. Ou então, outra possibilidade do polinômio se anular é a raiz do segundo fator, que é x igual a 3. E a raiz, finalmente, do terceiro e último fator é x igual a menos 2. Então as raízes da função f são 0, 3 e menos 2. O gráfico da função, comprovando que as raízes são os pontos onde a função intercepta o eixo x. Então o gráfico dessa função está aqui. E observe que a curva intercepta em menos 2, na origem que é 0, e em 3. Então, a determinação dos zeros da função foi feita por fatoração do polinômio. Cada fator, que são esses fatores aqui que ficaram multiplicados. Estou explicando esse último passo. Cada fator x menos k determina uma raiz x igual a k. Por exemplo, vamos tomar a função f de x igual a x³ menos x² menos 5x menos 3. Que pode ser fatorada como f de x igual a x menos 3 vezes x mais 1 ao quadrado. Observe, então, que as raízes dessa função aqui, dessa função polinomial, são x igual a 3, que anula o primeiro termo, e x igual a menos 1, que anula esse outro termo aqui que está ao quadrado. Observe que o fato do segundo termo aqui desse... Desculpa, esse termo não, esse fator, né? O fato desse segundo fator estar ao quadrado é que a segunda raiz é repetida. Ou seja, é uma raiz com duplicidade. Então, na verdade, são três raízes. É que uma tem duplicidade. Mesmo assim, aparece na fatoração, aparecem três fatores. Precisa botar esse quadrado, porque a raiz menos 1 se repete. Ok, pessoal? Então, essa aula fica por aqui. Continuamos, então, com o assunto função polinomial na próxima aula. Um abraço. Tchau!